Darwin Awards foi vencido Não, você é burro cara, que loucura Você constrói submarinos de uma maneira burra Tem zero equilíbrio, só polidrogas Os malucos fizeram um submarino que não tem cabo ligando na superfície Os malucos fizeram um submarino sem nenhuma agência reguladora Sem ninguém, sem passar por nada Os malucos fizeram um submarino Tem um único botão que aperta para subir O submarino do Iberê é muito, muito, muito melhor O bagulho tem um só botão O GPS não funciona E ele é controlado por um joystick caseiro O cara que fez esse submarino é ou o pior engenheiro do mundo Ou um herói da classe trabalhadora atacando bilionários